Vou confiar, vou confiar em ti Vou me entregar, vou me entregar a ti Que alegria poder acolher você para rezarmos juntos O quarto dia da nossa novena, a Santa Faustina Aquela que tem nos ensinado e nos conduzido nesse caminho de confiança e misericórdia de Deus Então quero convidar você já a compartilhar esse vídeo Chamar sua família para rezarmos juntos esse quarto dia E hoje vamos meditar sobre a esperança Como tem andado a sua esperança? Como você tem vivenciado os seus dias? Vamos hoje então rezar e suplicar a intercessão de Santa Faustina sobre nós Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos juntos então rezar o nosso quarto dia Meditando um pouquinho sobre a esperança Causa-me grande alegria As almas que recorrem à minha misericórdia A essas almas Concedo graças que excedem os seus pedidos Ainda que tivesse sobre a consciência os pecados do mundo inteiro E os pecados de todas as almas condenadas Não duvidaria da bondade de Deus Mas sem pensar Me lançaria no abismo da misericórdia de Deus Que está sempre aberta para nós E com o coração reduzido a pó Me lançaria a seus pés Submetendo-me inteiramente A sua santa vontade Que é a própria misericórdia Ó Jesus Que fizeste de Santa Faustina Uma grande devota da vossa ilimitada misericórdia Dignai-vos pela sua intercessão Se for do agrado da vossa santíssima vontade Conceder-me a graça Que eu vos peço E nesse momento eu quero convidar você Que reza conosco esse quarto dia A colocar diante de Jesus Pelas mãos de Santa Faustina Aqueles momentos mais difíceis Que você tem enfrentado Aquelas situações que você tem vivenciado Que tem causado a você Tanto sofrimento, tanta dor Vai colocando tudo isso diante de Jesus Pedindo a intercessão de Santa Faustina Ela que por vezes Intercedia pelos agonizantes Pelos pecadores Por aqueles que mais sofriam Quero convidar você a Confiar na intercessão de Santa Faustina Esse testemunho de dedicação Esse testemunho de confiança Na misericórdia de Deus E eu quero também rezar com você Você que tem perdido a esperança Você que olha para a situação da sua família E não vê esperança Você que olha para a situação lá no seu trabalho E não vê esperança Você que olha para o nosso país Para a nossa cidade E não vê esperança Em nome de Jesus Pela intercessão de Santa Faustina Eu peço Espera no Senhor Espera no Senhor Renove a sua esperança Ao rezar essa novena Esse dia hoje Peça isso para Jesus Senhor Jesus Renova a minha esperança Eu quero esperar em Ti Eu quero confiar em Ti Eu quero Jesus Mesmo apesar de todas as situações Que eu tenho vivenciado Todas as dificuldades Que eu tenho enfrentado Eu quero Senhor Jesus Renovar a minha esperança Eu quero Senhor Jesus Confiar de novo Eu quero Senhor Jesus Acreditar de novo E você na realidade Que você está vivenciando Vai colocando diante de Jesus Tudo isso Santa Faustina Que intercede por você Meu irmão, minha irmã Que reza conosco nessa hora E hoje de modo muito particular Santa Faustina Acolhe o seu pedido Hoje de modo muito particular Santa Faustina Alcança do coração de Jesus A misericórdia sobre você Misericórdia sobre a necessidade Que você está passando Sobre a sua família Quantas famílias hoje Precisam ser alcançadas Pela misericórdia Quantas famílias Precisam hoje Ser visitadas Pela graça de Deus Então confia tudo isso A Santa Faustina Confia na sua poderosa intercessão Que convidou você Para fazer essa novena Santa Faustina Que se aproxima de você Com tanto amor Durante esses dias Então confia Entrega para ela As suas necessidades Vai permitindo que os raios Da divina misericórdia Tão propagado por Santa Faustina Alcança o seu coração Sedento da graça de Deus Sedento da misericórdia de Deus Então quero convidar você Nesse momento A não ficar em silêncio Mas apresentar Talvez você está acompanhando No trabalho Talvez você está acompanhando No seu carro Em viagem Do modo que você se encontra Coloque a sua intenção Coloque a sua intenção Porque nós temos certeza Que Santa Faustina Acolhe E intercede Pelas suas necessidades As milagres As milagres Nada temas Nem descanso em mim Misericórdia encontrarás Jesus Eu confio em ti Vou confiar Vou confiar Vou confiar Em ti Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar A ti Deus vai acolhendo Seu pedido Você mãe Colocou diante Da misericórdia de Deus O seu filho Seu filho Seu filho que tem passado Por grandes provações Tribulações E você apresenta O seu filho Agora diante de Jesus Quero dizer a você Mãe Jesus acolhe A sua prece Jesus acolhe A sua necessidade Tome posse Dessa palavra Para você hoje Tome posse Dessa visita De Jesus Na sua casa Na sua família Na vida Do seu filho E eu quero também Dizer a você Que reza conosco Você que tem Se sentido Tão desanimado Você que tem sentido Tão sozinho Sozinho Jesus diz pra você Coragem Coragem Eu estou contigo Eu permaneço contigo Então Coragem Meu irmão Minha irmã Levanta Toma Um ânimo novo Uma coragem Uma decisão nova Jesus está com você Não duvide disso Não duvide A presença de Jesus Que permanece Com você No seu coração Na sua casa Na sua vida Então eu quero Convidar você A continuar A nossa novena Nesse dia Com um coração Muito grato Por aquilo que Deus Já realizou em nós Com um coração Muito grato Por aquilo que o Senhor Já manifestou Aquilo que Ele já Falou em nosso coração Durante esse dia Eu pecadora Não sou digna Da vossa misericórdia Peço-vos Pois Pelo espírito De sacrifício E dedicação De Santa Faustina E por sua intercessão Atendei os pedidos Que com confiança Vos apresento Eu quero convidar você A rezar Nossa oração final Nossa oração De agradecimento A intercessão De Santa Faustina Ó Jesus Deus eterno Agradeço-vos Pelas inúmeras Graças e benefícios Que cada batida Do meu coração Seja um novo hino De ação de graças Para convosco Ó Deus Que cada gota Do meu sangue Circule por vós Senhor A minha alma Seja um só hino De adoração A vossa misericórdia Amo-vos Deus Por vós mesmo Deus misericordioso Acolhei os nossos Agradecimentos Pelo dom da vida E da missão De Santa Faustina E ajudai-nos Com a sua intercessão A crescer Na atitude De confiança Para convosco E de misericórdia Para com o próximo Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós encerramos A nossa novena Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigada a você Que rezou conosco Obrigada pela sua companhia E eu quero convidar você Amanhã Rezarmos mais uma vez Pedindo A poderosa intercessão De Santa Faustina Vamos rezar juntos? Santa Faustina Rogai Pornos